Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel Fernando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai voltar a ver o caso daquele PC Gamer de R$650 que eu comprei no Mercado Livre que já estava dito como defeito. A gente já fez algumas vistorias no PC em vídeos passados e a gente chegou a uma conclusão breve de que o problema estava na placa-mãe do computador. Então a gente deveria pegar e analisar, observar como é que estava o funcionamento da placa-mãe especificadamente nela. E é justamente isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem, se curtir, deixa o like, se inscreve no canal e dá essa força. A gente já está sabendo e tá isso aí. E vamos lá! Para começar do começo, a gente vai ver aqui, mostrando para vocês, é uma placa-mãe da ASUS. O modelo específico dela está aqui embaixo, M5A88-M. Não, M5A88-M. Socket AM3+, e aqui a gente tem também um FX8300, um processador instalado nessa placa. Então tá galera, depois daquele vídeo, eu peguei e botei o PC para esse canteio. Eu não cheguei a ver mais nada do PC mesmo, tá? Eu não cheguei a fuçar mais na placa-mãe. Eu quero ver isso aqui junto com vocês, eu vou querer trazer um andamento junto com vocês aqui, o meu fluxo de pensamento também, para tentar encontrar qual que vai ser a real desse esquema aqui. Entendido? Então vamos ver se daqui a pouco, né, cai uma luz sobre a gente. E não é, caiu mesmo. E com essa luz a gente vai ver se consegue resolver ou não, ou se a gente vai ter que substituir a placa-mãe, enfim, e tocar a ficha, né? Já era. Vamos lá! Muito bem, então a gente tá com o sistema todo aqui ligado, tô com a fonte lá ligada na tomada. Como o FX8300 não tem vídeo, estamos usando aqui uma GT710 para ter vídeo, ok? 4 GB de RAM instalados. E só para recapitular então, para quem não estava lembrando do caso disso aqui. A gente chegou a fazer a regravação de BIOS, tá? Poderia ser um problema de BIOS que não corrompeu, etc. Então foi regravada a BIOS, mesmo assim a gente não teve solução. Coloquei um speakerzinho aqui, para ele dar um BIP, né, com a esperança da placa-mãinha até ajudar a gente aqui num diagnóstico. E até então ela não tinha BIPado coisa nenhuma também, ela não tá dando BIP nenhum quando liga. Ó, dei o curto para ligar o PC. Periféricos até ligam os LEDs, etc. O caps lock aqui não chega a mudar, tá? Ele fica neutro aqui, ó, ele deveria mudar. Não dá vídeo nenhum e fica nessa. Acende o LEDzinho aqui, não dá BIP coisa nenhuma também. Se eu pegar e tirar a memória RAM aqui também, e ligar o PC sem memória, também não dá BIP nenhum. Ou seja, é como se a BIOS aqui, a placa-mãe não tá nem aí pra nada. Então vamos começar, né? Muita gente falou pra mim olhar a linha do processador, do CPU, o record, como é que tá, etc. Como é que tá a tensão, tá tendo tensão pro processador? Vamos ver. Tô com o multímetro aqui, ele tá ligado aqui, ó. Ponta de prova preta tá aqui no negativo, aqui no terra, tá no terra aqui da alimentação do CPU. E a gente pode ver aqui, simplesmente, nos MOSFETs, como é que está a tensão pro nosso CPU. A gente tem os MOSFETs de alta aqui. E neles aqui, ó, se eu botar lá, a gente vê que entra a tensão de 12 volts do cabo que vem da fonte aqui. Tá chegando. Então aqui tá os 12, desse componentezinho aqui, ele vai dar uma reduzida. E ele tá ficando, essa reduzida em 0,73 volts. Esse aqui é a tensão de record do CPU que tá no momento. Pode ser essa tensão mais baixa, porque o CPU, na verdade, não tá fazendo nada, né? E essa tensão aqui, ela passa pra essa parte aqui desse outro, desse outro MOSFET aqui. Ó, ali continua mesmo, ó. Teve uma pequena perda. 0,72 volts. Ou 720 milivolts. Então tensão tá tendo nessa parte de alimentação do CPU. Uma outra coisa que a gente poderia fazer também, poderia ver também se tá tendo um sinal de PWM. E esse bichinho aqui, ele é quase um maestro. Ele faz a orquestra desse restante aqui, tá, galera? Então a gente consegue ver isso aqui, vamos ver no osciloscópio aqui, ó. Se a gente consegue ver algumas ondas aí de sinal de comunicação do circuito do VRM com o PWM aqui. Pra isso aí eu faço assim, ó. Eu tenho esse osciloscópio aqui. A Banggood mandou pro canal aqui, que são parceiros do canal, eles mandaram esse osciloscópio aqui pra mim. E é bem legal, portátil, etc. Vou até deixar o link na descrição, pra quem tiver interesse, quem trabalha aí com isso. Quem quiser um osciloscópio aí mais compacto, gostei desse aqui. Achei bem legal. O cabinho dele é muito curtinho aqui, fica meio chato de trabalhar. Daí eu pego esse aqui mesmo, ó. Eu pego esse aqui do multímetro mesmo. O engato de jacarezinho aqui, ó. Creu. Eu aproveito o cabo do multímetro mesmo, que já tá no terra. Aí eu posso brincar aqui com a pontinha normal. E vamos ver aqui então como é que tá. Aqui, nesse pininho, tem que ter sinal. Ó. Ele tá medindo alguma coisa ali. Aqui nesse pininho aqui, tem que ter sinal do PWM. Vamos ver aqui, ó. Tá dando um esquema aí, tão vendo? Tem umas ondas aqui acontecendo. Apertei no botão alto ali. Ele já calibra sozinho o osciloscópio. Olha só. A gente tá tendo uma frequência aqui. Um sinal que tá acontecendo. Então, ok. A princípio, o PWM tá mandando sinal sim. E tá orquestrando aqui os MOSFETs. Aí eu vou pegar também. Nesse outro pininho tem que ter também, ó. Ó. Também tá tendo. Se eu variar um pelo outro, a gente vai ver que um fica mais embaixo. Esse aqui ele fica com uma linha constante mais embaixo ali, tá vendo? E o outro fica mais em cima. Olha lá, ó. Tão vendo? E os MOSFETs de alto e de baixo, eles ficam alternando o trabalho um do outro. Quando esse aqui vai pro pico, aquele outro vai pro baixo, ó. Tão vendo que é inversamente igual a forma da onda? Massa, né? Bem louco! Então, assim, PWM aqui tá mandando sinal pros MOSFETs do VRM. Nossa preocupação acho que não é questão de alimentação do CPU mesmo, tá? É outra parada aqui, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma boa de uma inspeção visual, mas assim, ó. De arregaçar os olhos e olhar tudo. Mas tudo mesmo. Pra ver se eu não acho nada, nenhuma coisinha estragadinha aqui, tá? Até antes de fazer a inspeção visual, não sei pra quem se lembra. Eu tinha visto aqui que esse chipzinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse pretinho aqui, menorzinho. Eu tava achando que ele tava muito quente. Eu tava com dúvida também. Pode ser um circuito queimado, estragado dentro, né? E eu tava achando que ele tava esquentando demais. Eu deixo o dedo assim, ó. Daqui a pouco eu já tenho que tirar, porque já queima se eu deixar o dedo parado. Então eu tava achando muito quente esse chipzinho aqui. Se pegar o termopar aqui, ó. Pra ver a temperatura e deixar aqui o medidor em cima aqui dele. Ó, ele tá indo pra 48, 49 graus, 50. Um chip pequenininho desse aí, ele fica bem quentinho, né? O tamanho dele, assim, o encapsulamento. Ó, vai aí pro 53. Tá estabilizando. É, 52, quase 53. Então tá meio quente, né? Vou pegar aqui a referência dele e tentar ver se ele tá funcionando certo. Ver se ele tá trabalhando com as tensões que ele tem que trabalhar. Vamos nessa. Aqui é o datasheet dele, galera. Esse é o código daquele chipzinho ali. 75232. É o código dele. Tem diversos formatos. E aqui a gente consegue ver a ordem dos pinos, tá? Por exemplo, eu quero verificar a tensão mesmo. A alimentação do componente. A gente tem um pino 1 aqui, que entra a tensão. Tem o pino 10 aqui também, que também entra a tensão. Que tem esse Vzinho aqui, tá? Tudo que é VDD, VSS, VCC é tensão de entrada. Aqui no pino 20 também tem. E lá no 11 é o GND, que é o ground, o chamado terra. Então esse aqui não tem tensão nenhuma. Os outros até podem ter, só que são outros pinos, são terminais de comunicação. Não é específico só pra alimentar, só pra passar energia aqui pra cá. Então, ó, pino 1. O pino 1 é supply voltage. É só tensão de alimentação mesmo. Os outros pinos aqui, ó, é recebimento, entrada, entrada, segunda entrada e tal de sinais, tá? Eu quero saber aqui as tensões que ele pode trabalhar, que tá aqui, ó. Os parâmetros, supply voltage. E tem o VDD, o VSS e o VCC. Ó, ele vai, ele pode trabalhar até 15 volts. O VSS trabalha até menos 15 volts. E o VCC até 10 volts. Aí a gente tem outra coisa importante, ó, pra saber se tá funcionando bem ou não, ó. Operation Temperature. Que é a temperatura de operação. E ele pode trabalhar de 0 até mais 70 daqui, grau Celsius. A gente mediu ali, eu tava achando ele quente, né? Só que ele bateu 50, né? Foi 50? 52, 53. Ou seja, eu achei quente, mas ainda ele tá na taxa de trabalho dele, na faixa, né, de temperatura. Então, eu tava supondo que ele poderia ter problema por causa de tá muito quente, mas, na verdade, não há problema. Ele pode ir até os 70, como a gente vê aqui na ficha de dados dele. Então, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui da tensão mesmo, né? Vou medir aqui no 1. O 1 é pra ir até... ele pode ir até 15. Tô pegando aqui. Tá batendo 12. 12 volts, ok. Pino 10, que pode ir menos 15. Tá menos 12. Tá dentro também, né? E o 20, que pode ir até 10. E tá em 5. Então, na verdade, eu me assuspeito disso aqui. Nada a ver. É, tá ok. Tá, agora sim vamos dar aquela inspeção visual mesmo, né? Pra pegar um norte maior, talvez. E aí E aí E aí E aí E aí análise visual feita e aqui rapaz eu achei dois esquemas aí que tá feio em primeiro deles aqui ó no canto da placa tem um componentezinho aqui que parte dele tá aberto aqui ó, olha só, ele tá com o corpo aberto aqui ó, a parte amostra aqui ó dá pra até ver umas marcas aqui na beirada da placa mãe ó, tipo assim, roçou, bateu um troço aqui ó, no canto aqui quando vê até a placa caiu no chão e aqui nesse canto um componente ele tá exposto aqui uma perninha dele então ele tá aberto, tá ruim, tem que trocar esse cara aqui, pode ser que ele resolva, mas além dele tem outra coisa aqui ó que também é xarope, olha isso aqui ó, tão vendo aqui uma trilha que tem, isso é uma trilha de cobre que faz uma ligação aqui no PCB da placa mãe aqui nesse ponto ó, tava rompido, amigão como é que tu não viu um troço desse aí cara, tu é louco? não, não tava brilhosinho tá, isso aqui eu descasquei aqui, ele tava na mesma cor do PCB aqui normal tá, tipo aqui ó, aqui eu não cheguei a descascar ali tá vendo? ó, vou tirar ali ó, tá vendo? ele tava todo pintadinho aqui, agora eu descasquei pra mostrar melhor só que só nesse pontinho aqui ele tava carbonizado aqui ó, arrebentou essa trilha como aconteceu isso? sei lá, é uma trilha que ela vem e a gente vê daqui ó vem do conector, 24 pinos da fonte de alimentação né, ó tá vendo aqui? ela ramifica, vem pra cá né, e daí vem aqui e ela entra aqui no, pra dentro do slot aqui e sabe se lá até onde ela vai e aqui se a gente pegar o conector, a gente pode ver que vem os 3.3 volts ó, da fonte que entrou aqui, papapá, estourou ali então visualmente eu encontrei esses dois defeitos agora então o que que eu vou fazer? eu vou fazer a ligação dessa trilha aqui esses componentes aqui na beiradinha tá, eles poderiam tá com problema também eu fiz umas medições aqui, aparentemente estão ok esses componentezinhos menores aqui, então eu vou fazer a ligação dessa trilha e vou trocar esse aqui do canto também daí eu vou ter que procurar um parecido desse aqui só pra substituir aí vamos ver se isso aqui dá certo né tamo bem, tamo na boa, tamo lá então e aí E aí E aí Muito bem galera Eu troquei aqui o componenteio da ponta aqui ó Fiz a substituição como a gente pode ver ali Esse ponto tá ok Peguei de uma placa sucata que eu tinha aqui um parecido E aqui na parte onde tinha trilha O que que eu fiz? Eu peguei ó Eu peguei assim um fiozinho de cobre Eu peguei dois fios finos Enrolei um no outro Um fiozinho só achei que era muito pouco Pra representar a mesma massa daquela tirazinha que tem na placa mãe tá? Então eu peguei dois fios de cobre Enrolei um no outro E usei ela pra fazer uma ligação Eu soldei daí Um trechinho que tava faltando A gente pode ver um trechinho mais cinza ali Que tem um estranho né Que eu fiz só a ligação daí Da trilha né Onde é que tinha rompido E essa Essa resina que vocês tão vendo aí Por cima É isso aqui que eu usei ó Essa cola Epoxia da Audit aqui Que dá pra fazer um isolamento com isso aqui E aí fica ali transparente E fica durinho isso aqui tá? Não é condutor Então ela fica protegendo ali Toda essa trilha que tá solta Vamos ver aqui que vai rolar né Vamos fazer o teste pra ver se vai resolver Conectei tudo de novo Não cheguei a testar Não liguei ainda É uma incógnita pra mim Assim como vocês O ledzinho ligou o normal da placa mãe Monitor tá ligado na GT710 aqui Vamos lá Editor Rufar de tambores por favor Não Iniciou E Nada 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 Que barbaridade hein Então galera Como não ligou o PC Mesmo com os reparos que a gente fez aqui no canto E aqui daquela trilha O que eu fiz Eu resolvi tirar aqui Os dissipadores da ponte norte E da ponte sul Da placa mãe também E agora Bota a mão no peito aí Porque vai doer A ponte sul Aparentemente tá ok Não tem nenhum Nada visualmente Ruim Etc Tá beleza Agora A ponte norte Galera Meio Olha isso aí Olha aqui na lateral Putz Vila né Isso aqui ó A gente pode ver que tem tipo uma Molhado ali tá E tem essa sujeira aqui Esse negócio Que parece Oxidado né Parece uma ferrugem Forte assim Uma sujeira bem feia aqui mesmo Isso aqui Parece até que é Meio que um fluxo de solda Que tinha Ou não sei se queimou E pulverizou Embaixo ali tudo Tá sim Nossa ponte norte Até que assim Se a gente observar Nessas trilhas que vão aqui Pra ponte norte Pra esse chipset Tá vendo que tem uma descascada Aqui já Também ó Então deu uma agredida geral Aqui nessa região Aqui da placa mãe Quando a gente fez um unboxing do PC Eu falei que tinha esse adesivo Aqui e tal né Eu não sei se isso aqui Tinha dado problema no PC Daí tentaram talvez Fazer um reflow aqui Esquentar isso aqui Botaram fluxo de solda O que que fizeram Ou se isso aqui Deu um curto mesmo E carbonizou aqui embaixo Aqui do chipset E com essa tristeza Eu chego num ponto também Que eu não tenho um maquinário Pra fazer um BGA Pra fazer a ressolda disso aqui Fazer um reflow talvez Não sei se ia estar resolvendo Um reflow Reflow é só pegar Esquentar aqui Botar ar quente aqui em cima Pra se tiver um mal contato De solda embaixo Esse estanho ele fica Líquido de novo Ali se Se junta de novo E volta a funcionar Já que eu não consigo fazer um BGA Eu não tenho um maquinário pra isso Tentar o reflow Pra ver se vai dar Ou se não vai dar É uma né É uma Aí eu sei ao menos Se der certo Eu sei ao menos Que o chipset aqui não tá Não tá estragado né Então pra isso Ao menos eu poderia fazer Eu vou dar uma limpada Nessa região aqui Pra ver como é que tá Isso aqui melhor tá Porque Eu vou limpar pra ver melhor Vamos lá Ó com a limpeza feita Já parece que Tá tudo normal tá Exceto por essas trilhas Aqui de cima Que tão um pouco descascadas né Mas no geral Aqui mesmo Depois com a limpeza Ele fica com um aspecto normal Como se não houvesse Acontecido nada Mas embaixo disso aqui Como eu não tenho um acesso Embaixo dele deve tá Uma coisa assim ó Uma porqueira E só pra gente entender Então galera Como tava acontecendo né A placa mãe ela tava ligando O fã do CPU aqui Tava girando Etc Só que não dava vídeo Nem nada né Se a gente pegar pra analisar Essa arquitetura aqui Desse chipset 880 da AMD Que é o presente aqui Nessa placa A gente vai ver Que o fluxo de trabalho É assim ó A gente tem de início aqui A Ponte Sul Salt Bride Tem a Ponte Norte North Bride SBINB E tem o processador O Socket M3 Olha só Essa Ponte Sul Que é Isso aqui ó Esse de baixo Ela é encarregada de controlar o que? Ele toma conta do SATA Toma conta de USB frontal USB traseiro Da parte gigabit Ethernet Que é então A conexão do cabo de internet HD Audio Que são as entradas de áudio E pode cuidar ainda De dois slots X1 Assim ó De PCI Express E do PCI Que é o mais antigo Tudo nisso aqui Só que daí a comunicação Tudo que passa pra ele Ele pega e passa pra Ponte Norte Ó Essa Ponte Norte Que daí vem a ser Esse cara aqui Que tava todo errado Ele por si só Além de receber Tudo que vem daqui Da Ponte Sul Ele faz o controle De um PCI Express X16 Que é o da placa de vídeo Consegue fazer De outros PCI Express também Ó Dá uma controlada Na memória DDR3 Cache Opcional Tô dizendo ali Ele toma conta Da saída VGA Do placa mãe E do DVI HDMI Displayport Etc Tá Porque esse Chipset aqui Ele tem um vídeo Integrado nele Então ele faz o controle Do PCI Express X16 Da saída VGA HDMI DVI Que a gente vai ter aqui Tem uma DVI Tem uma HDMI também Além de receber Tudo que o outro Já faz também Ele passa pra cá E daqui Vai lá pro CPU Pro M3 Então a placa mãe Na verdade Ela recebe energia Ela consegue dar o boot Só que a gente tem Esse intermediário Da comunicação Da lógica total Da placa Com defeito Por isso que a gente Não conseguia ter vídeo Né Rodava o fan Não dava vídeo Porque ele que controla O PCI aqui E recebe do outro Então né Ele é o intermediário Ele cagou aqui Estragou aqui E não tem mais Então agora Como último suspiro Por hora E com o que eu tenho aqui Tá Que não é muita coisa Que eu tenho aqui Pra poder tentar reparar Nesse caso aqui Eu vou meter um reflow aí É o ar quente em cima Junto com o fluxo de solda Pra ver se vai adiantar Alguma coisa Ou não Nesse ponto aí Não vai custar nada E se não der Na verdade De fato É trocar a placa mãe mesmo Fiz o tal do reflow Esquentei aqui o chip Até ele ficar molinho Começar a dar uma breve mexida E fui testar na bancada Mas não deu em nada Continuou com o mesmo sintoma Então com isso galera Esse vídeo de hoje Vai ficando por aqui É realmente com essa questão aqui Fica essa incógnita né Como tava mexido aqui Nessa ponte norte De restante visualmente A placa não tem outros problemas Além daqueles lá Que a gente já tinha corrigido A gente viu aqui Que VRM PWM tava tendo sinal Então não seria nada relacionado A CPU ao princípio aqui também E realmente Realmente vai centralizando Tudo pra isso aqui mesmo Porque a placa era alimentada Chegava a tensão Até aqui os pinos né Eu rodava o curto E a placa até iniciava O fã começava a girar Só que não tinha o gerenciamento Não tinha a parte lógica funcional Que é justamente aqui na ponte norte Por hora galera Vou dar como Creon Vencido aqui Não rolou No conserto dessa placa mãe Não sei se eu vou tentar Substituir isso aqui Até porque O tempo todo que vai ser gasto Vai acabar não compensando Então é o mais Correto e rápido mesmo Eu pegar e substituir essa placa mãe E já era Então lembrando né O PC que eu tinha comprado Lá do Mercado Livre Que veio essa placa mãe Ele custou 650 reais Então a placa mãe aqui A gente fica como Deu ruim O que sobrou foi o FX8300 Tá aqui Mais o cooler box Junto tinha essa HD7950 A placona louca aí Vocês já viram o vídeo De restauração dela do canal Ela tá funcionando super bem Ai super Super Eu sou bem macho Junto tinha um SSD De 120 GB Da Kingston Gabinete é esse aqui Memória RAM Dois módulos de 4 GB cada DDR3 da Corsair Então 8 GB de DDR3 E finalizando os componentes Uma fonte da Corsair também Uma CX 750 De 750 watts Muito boa fonte Então pelo preço que foi pago ainda Não é motivo de choro aqui tá Seria legal Claro que a gente Se a gente tivesse consertado Mas não deu Não rolou Tem bastante coisa ainda Acabou compensando da mesma maneira Vou pegar aqui Vou procurar agora Uma outra placa-mãe Ali em torno Talvez de uns 200 250 Vou ver o que eu acho E beleza Daí o total do PC Vai ficar lá nos 850 Ou os 900 reais Então com isso aí O vídeo de hoje Vai ficando por aqui galera Espero muito que vocês tenham gostado Se curtiu deixa o like Se inscreve aí no canal Me dá essa força Se inscreve aí Grande abraço Até o próximo vídeo E valeu E valeu